Salve galera, beleza? Tô de volta com o vídeo aqui no canal depois de um tempinho. Como vocês sabem, eu tava focado no canal principal, focado lá no Like a Dragon 8, o tal Yakuza 8. Fiz review lá, postei a série completa lá. Então aproveitei que eu tô com um tempinho livre agora, já que eu platinei o jogo também. Então eu voltei aqui pra fazer um vídeo que já era pra mim ter feito duas semanas atrás, tá bom gente? Então eu vou fazer um vídeo aqui hoje votando no questionário da Capco, comentando algumas coisinhas rápidas aqui, meio por cima. Beleza? E eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Lembrando gente, que esse vídeo aqui foi sugestão do inscrito Zeta293, né? Tô deixando o comentário dele aí, tá bom? Então foi ele que meio que deu a ideia pra mim fazer esse vídeo aqui e eu atendi. Valeu Zeta pela sugestão. Sem mais papo galera, vamos ao vídeo. Bom galera, tô aqui, vou iniciar as votações aqui das questões da Capcom, né? Tô fazendo isso daqui depois de duas semanas que eles colocaram, né? Preço até desculpas aí pela demora, beleza? Porque andei ocupado com o canal principal. Vamos apertar aqui. Aí tá aqui, ó. Ah, eu vou colocar pra traduzir a página, que aí fica mais fácil pra vocês entenderem. Lembrando que o questionário aí da Capcom, pra quem não respondeu ainda, tá na aba de comunidade aí, tá? Que eu divulguei. Vamos lá, ó. Primeiro, crie um cartão, papel de parede. O cartão pode ser baixado e usado como papel de parede para o seu smartphone. Por favor, responda as perguntas abaixo para prosseguir. Tá, vamos lá. São sete cartas diferentes. Seu cartão será escolhido dependendo do cargo selecionado. E seu movimento especial determinará o ícone usado no lugar do ponto de derrogação. Ok. Vamos lá. Se você fosse um membro do elenco da Capcom Town, qual seria o seu cargo? Qual seria o seu cargo? Selecione apenas uma das opções. Policial antes zumbi, claro. Se você pudesse aprender um movimento especial, qual seria? Selecione apenas uma das opções. Deixa eu ver. Lâmina de espírito, tiro na cabeça, Hadouken, objeção. Aqui são referências, né, que eles fazem aqui aos jogos da Capcom. Eu vou pôr o tiro na cabeça. Por favor, selecione os sistemas de jogo que você possui. E todos que se aplicam. Bom, gente. Eu tenho PC, Xbox Series S e Playstation 4. Eu tinha o Nintendo Switch, só que eu vendi ele e dei de entrada pra um PS5, né? Que eu tô pagando ainda. Então, eu tô pagando o Playstation 5, mas eu não tô com ele em casa ainda, né? Eu fiz um acordo com o dono da loja, eu vou pagando de pouco em pouco. Quando terminar, eu trago pra casa, então... Mas eu não tenho ainda. E Android, né? É... Celular mobile eu não uso. Eu tenho, mas eu não uso pra jogar. Ah, tá. Tá aqui... Negócio de país, né? Brasil. Minha data de nascimento... Eu não tenho problema nenhum em colocar aqui pra falar a real pra vocês. Deixa eu ver aqui. 10... Eu nasci no dia 12, dia das crianças, né? Dia 12 do 10 de 94. Então, não tem problema. Sinceramente. Eu ver o e-mail e nós usaríamos o seu e-mail pra contatar o seu recompense pra esse vídeo. Tá. Bom, aqui eu vou fazer um corte no vídeo aqui. Aqui eu acho que é um negócio mais pessoal mesmo de e-mail, então... Vou cortar. Quando eu apertar em confirmar, provavelmente vai ir pra outra página. Aí eu volto aqui, tá? Pera aí. Bom, galera. Votei. Falou aqui que eu vou receber o prêmio de papel de parede, né? No e-mail. Aí tá falando aqui agora pra mim votar, ó. Os cartões de papel de parede podem ser baixados do e-mail que você recebe após a votação. No entanto, você não é elegível pra receber uma recompensa, mas ainda pode votar, ok? Vamos lá. Lembrando que eu tô deixando uma musiquinha rolando ao fundo pra vocês aí, só pra não ficar um vídeo tão sem graça, sem som no fundo, tá ligado? Tô bom pra traduzir aqui. Aí, ó. Quais os seguintes jogos da Capcom você mais gosta? Pesquisar por nome. Insira dois ou mais. Tá, tem que eu mesmo escrever, eu pensei que ia ser a opção. Vamos lá. Resident Evil. Tem que falar algum específico? Bom, gente, eu não vou colocar aqui o Resident Evil 5, por causa que o remake dele tá praticamente confirmado. Então eu vou pôr Code Veronica, né? Aqui, ó. Code Veronica. Certo? Selecione uma das opções. Então eu vou deixar ele aqui, Code Veronica. Aí eu sempre tenho que traduzir a página aqui, peraí. Aí, ó. Qual é o seu personagem favorito da Capcom? Selecione apenas uma das opções. Se o nome do personagem for uma única letra, tente pesquisar pelo nome da série do jogo. Tá. No caso aqui, a disputa é forte entre o Dante, o Leon, né? Mas acho que eu vou com o Leon mesmo. Aí, pronto. Vamos lá. O que você procura nos jogos da Capcom? A jogabilidade... Bom, a Capcom nos jogos de Hey, Devil May Cry nunca tiveram... Nossa, um puta enredo, gente, tá ligado? Eu estaria mentindo se eu falasse que tem. Tem algumas historinhas legais ali, mas, nossa, não é uma história ultra incrível. Então vamos ser realistas aqui com algumas coisas. A jogabilidade é emocionante, que jogabilidade tem que ser boa de qualquer jogo, senão não funciona. Vamos ver aqui. Eu acho legal o valor de repetição que tem em Resident Evil e Devil May Cry, por exemplo. Então, eu valorizo isso. Então, coloquei aqui também. Vamos ver a música memorável como ouvinte. Os personagens de Hey e DMC são bacanas, então eu vou concordar que tem que ter. Experiências inéditas. Acho que seria bom eles arriscarem algumas novas IPs também. E... É, mundos únicos, vai. Pronto, tá ótimo. Peraí, como é que é? Fiz alguma cagada aqui. Pergunta 3... Ah, selecionei só até 3, eu não tinha lido, não tinha prestado atenção nisso daí. Então, vamos tirar aqui. Aí, pronto. É só até 3, então não tem muito o que se fazer. Que imagem você tem da Capcom? Pioneiros? A sede fica no Japão. É meio óbvio, né? Deixa eu ver. Bom, vou colocar mestre de seu ofício aqui, porque... Querido ou não, a Capcom que... Que manda aí no mercado survival horror aí, na minha opinião. Vamos deixar isso aí. E concorrente global, né? Vem fazendo frente aí a outras grandes empresas aí. Vamos lá. Prazer. Alguma série de jogos da Capcom, incluindo jogos derivados, que você gostaria de ver ganhar uma sequência ou um novo jogo? Escolho até 3. Bom, esse advogado, nunca joguei nenhum, mas já vou ouvir falar bem da série. O Kami nunca joguei, mas também já vou ouvir falar bem. Mas vamos lá. O que eu gostaria? Devil May Cry. E eu acho que eles poderiam fazer remake dos 3 primeiros. E quem sabe daqui muitos anos do 4, se eles quiserem. Acho que no momento aqui... É... Eu acho que por prioridade, já que falaram que a série encerrou no 5. Então... Vai ser questão de remake do 1, 2 e 3. E o 2 precisa muito, viu gente? Aquele jogo é muito ruim. Ele é muito ruim mesmo. Ele precisa de um remake, sim. E o 1 e o 3 é pra apresentar pra nova geração DMC. Vou colocar Dino Crisis também. Bom, Resident Evil, pelo amor de Deus, né? Isso aí é meio óbvio que eles vão fazer. Então, não selecionem Resident Evil, gente. Caramba. A gente sabe que vai ter Resident Evil, né? Eu gostaria que eles fizessem um remake do primeiro Dead Rising, né? Então, eu vou colocar aqui Dead Rising. Porque... Mano, eles mataram a franquia depois do segundo jogo, né? O 3 já não foi lá essas coisas. E o 4 foi ridículo. Então, essa franquia ou tá precisando de um remake dos dois primeiros. Ou de um reboot completo. O que eu faria se fosse a Capcom era um remake dos dois primeiros jogos. E trocava total aí. O 3 e o 4 aí faziam outras coisas, sabe? É ridículo o que eles fizeram. Dino Crisis eu acho que precisa, sim, de um remake também. O pessoal vem pedindo há muito tempo. Então, votem no Dino Crisis. Por mais que ele seja só um Resident de Dinossauro. Eu acho que daria pra fazer algo bacana aqui. E Devil May Cry eu já expliquei, né? Como a série finalizou no 5, eu acho que dá pra fazer aí um remake dos três primeiros, né? Bom, é isso. Vamos lá. Tá no 6 já, hein? Vamos ver. E existe algum jogo que você gostaria de ver completamente refeito com a mais recente tecnologia? Incluindo design de personagem e direção de história? Tá. Agora tá falando questão de refeito remake. Ah, então no outro a questão era de continuação. É, ou refeito, mas enfim, eu não botei Resident Evil porque eu sei que eles vão fazer aqui. Tendo aqui o feedback de Resident Evil ou não, gente, eles vão fazer, tá? Só pra reforçar isso, velho. Então, por isso que eu não votei lá. Vamos lá. Refeito. Eu acho que Onimusha poderiam fazer aí. Já que são jogos deles que fizeram sucesso no passado. Seria bom ter uma versão refeita pros fãs. Pra apresentar pra novos jogadores. Esse turn eles já deviam ter relançado com legenda em português faz tempo, sabe? Não precisava nem ter remake, mas ok, né? Eles estão votando aqui. Eu acho que os Mega Mans poderiam ter uma versão de qualidade de vida. Porque eles são bem difíceis dos antigos, né? Não são muito atrativos pros jogadores mais novos. Então eu tô pensando dessa maneira. Bom, deixa eu pensar em algum outro aqui. Ah, eu vou colocar esse turn aí. Né? Ah, não. Só pode escolher um? Ah, só pode escolher um. Putz, aí é osso, velho. Depois que eu vi a bolinha ali que não tava marcando. Eu pensei que era um 3. Eu não tinha prestado atenção nessa bolinha. Talvez eu li, mas não prestei tanto atenção. Tá, eu vou colocar aqui então Onimusha como principal, gente. Onimusha, vai. Vamos lá. Ó, qual foi o primeiro jogo da Capcom que você jogou? Selecione apenas uma das opções. Agora eu prestei atenção. Bom, foi Resident Evil. Não tem outro, foi Resident Evil. E foi no Playstation 2 que eu conheci a franquia com o Resident Evil 4, né? Então... Vamos lá. Qual jogo da Capcom mais te influenciou? Me influenciou? Ah... Eu acho que foi o próprio Resident Evil 4 também. Porque foi o primeiro que eu joguei e foi aí que eu conheci outros jogos da empresa, velho. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Você tem alguma reclamação que gostaria de compartilhar com a Capcom? Por favor, selecione um que você acha que é mais importante. Muito lento para lançar novos títulos numerados. Muito voltado para o dinheiro. Re-inicie IPs antigas já. Libere mais títulos originais, não sequências. Precisa se comunicar melhor com seus fãs. Descansando demais sobre o Lucas. Eu tenho muitos motivos nos estados acima. Tem reclamações aqui. Continue um bom trabalho. Bom, eu vou colocar... Continuar com IPs antigas que eles mataram, né? Tem até uma franquia RPG da Capcom, gente. Eles têm que voltar. Eu vou até pesquisar aqui, ó. Franquia RPG da Capcom. Esquecida. É que eu esqueci o nome do jogo, tá? Mas eu conheço aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui, ó. Breath of Fire, né? Que... A Capcom meio que não voltou mais com essa franquia e está parada até então. E eu gosto de RPG. Eu gostaria que eles voltassem com essa franquia, velho. Então sim, recomece com IPs antigas já. Cadê? Pera aí. A graça é muito do seu suporte. Ah, sim. Acho que acabou. Vamos lá. Você tem algum comentário final para a Capcom? Por favor, sinta-se livre para incluir quaisquer opiniões ou pedidos. Você também pode deixar essa pergunta em branco. Bom, galera. Eu vou colocar aqui. Remake Code Verônica. Please. Remake Code Verônica. Remake Dino Crisis. É... Opa. Ou reboot, né? Remake DMC 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3, 3. Barra 3, 3. É... Deixa eu pensar aqui como eu posso colocar. Remake or reboot. Breath of Fire. Eu acho que eles poderiam fazer alguma nova franquia RPG também. Então deixa eu colocar em inglês aqui. New franchise. Acho que é assim. Em inglês. Termine or action. Deixa eu pensar aqui. E os... É, bom. Os outros remakes ali eu já botei lá, que seria da franquia deles ali. Animuxa. Então não preciso pôr aqui. Vou colocar até como urgente o Code Verônica. Urgente. Eu não lembro se é assim que se fala em inglês. Eu sou burro, gente. Pera aí. Apesar de eu jogar jogos em inglês, às vezes eu sou meio burro. Então deixa eu só ver se é isso mesmo. Tá, tá certo. Tá. É urgente. É... Bom. É isso. Vamos lá. Coloquei. Tá aqui as escolhas. O New franchise é certeza que eu acho que eles vão mexer em algum momento. E, bom. É isso. Vou botar. Obrigado por botar. Bom, gente. Eu votei aqui. Fiz minha parte, tá? Pedi aí um Code Verônica Remake. Pedi remakes ou reboots de outras franquias também. E eu espero que vocês também façam a parte de vocês. Pra quem gosta de Dino Crisis. Breath of Fire, né? Esse é o momento pra vocês falarem, né? Pois a Capcom quer saber a opinião de vocês. Bom, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. O vídeo foi curto até. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Comentem aí o que vocês acharam. O que vocês votaram. Pra não se trocar uma ideia bacana aqui nos comentários, tá? Novamente, desculpa a demora pra postar um vídeo. E é nóis. Valeu. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho